De fato, o governador João Dória é um grande defensor das parcerias público-privadas, não só as parcerias público-privadas, mas como qualquer tipo de ajuda da iniciativa privada para arrumar, enfim, fazer essas políticas de governo. A ida dele a Davos realmente foi uma coisa muito importante, ele já era a segunda vez que ele participou dessa reunião, ele tinha bastante conhecimento e esse trabalho continuou. Ele está com uma equipe excelente na área de relações internacionais, que continua fazendo uma série de contatos, está para ser inaugurada uma representação comercial em Xangai e outra em Dubai, se não me engano. Então essa é a maneira que ele está vendo para conseguir alavancar o problema econômico no Brasil.